E aí Alô amigos, está no ar o TV Sul Esporte desta terça-feira dia oito de novembro de dois mil e vinte e dois. Como sempre muito esporte pra você aqui no seu canal quatro TV Sul e também você pode acompanhar tudo pelas redes sociais, não só o TV Sul Esporte, mas também a programação do seu TV, do meu, do nosso TV Sul Esporte, que está no ar todos os dias de segunda a sexta, levando o melhor do esporte da nossa cidade, do Brasil e do mundo pra você. Nós estamos aí pertinho de Copa do Mundo, o pessoal já naquela ansiedade de chegar aí a estreia da seleção brasileira é nesse mês de novembro, faltando aí pouquinho, né? Faltando menos de quinze dias aí pra estreia do Brasil na Copa do Mundo, praticamente duas semanas aí para o início da Copa do Mundo, então a expectativa é muito boa e a gente está nesse mês de novembro, um mês diferente, né? Porque as copas geralmente a gente tem no mês de junho, mas devido ao clima lá do Catar, a copa vai acontecer aí no mês de, né? Nesse mês de novembro, então mudando um pouquinho, mas com certeza a gente vai torcer muito pra nossa seleção. Bem, tá acontecendo no Guaxupé Calte Clube, é campeonato de futsal das categorias de base, sub-6, sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 e também sub-16 e eu estive lá falando com o coordenador de esportes, o Matheus Sayer, ele falando pra gente um pouquinho mais do que tá acontecendo, os dias também que vão acontecer esses jogos, pra que você possa estar acompanhando também e a garotada podendo se divertir bastante, visando aí, né? A Copa do Mundo, já que os times lá levam o nome da Copa do Mundo, viu? Vamos acompanhar aí a entrevista com o Matheus Sayer. Aos amigos do TV Sua Esportes, tô aqui com o Matheus Sayer, ele que é coordenador de esportes aqui do Guaxupé Calte Clube e está acontecendo o campeonato das categorias de base, né? Que são jogos que estão aí já movimentando bastante o clube. Vem, Matheus, fala pra gente, essas categorias que tá acontecendo, os dias que estão também, esses jogos, pro pessoal ficar mais à par aí e poder acompanhar um pouquinho mais. Boa tarde, Serginho, tudo bem? Mais uma vez, obrigado pela presença aqui, pra nós tá podendo divulgar um pouquinho da nossa competição. A competição, ela tá sendo disputada aí em seis categorias, né? Sub-6, sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16. As rodadas estão acontecendo durante a semana, o sub-12, sub-14, sub-16, terças e quintas-feiras, a partir das seis e meia da noite e o sub-6, sub-8 e sub-10 acontecem nos sábados, a partir das 14 horas. Tudo aqui no ginásio poliesportivo do Guaxupé Calte Clube. A categoria é futsal? É futsal. Estamos dando futsal no mundo. Então, essas categorias são divididas, os garotos podem estar aí valendo, né? três pontos e fazendo com que os seus familiares possam estar acompanhando também. Isso é muito gratificante, né? Pra vocês e também pros familiares. Isso, a competição aqui dentro do Clube do Campeonato Interno, ela tem um intuito de socialização, a confraternização entre os meninos que treinam aqui conosco, sem contar nessa parte competitiva, né? Que é uma entrada, principalmente pros meninos de seis, oito anos, uma entrada no mundo das competições. Então, valendo três pontos, tem disputa de artilheiro, então é bem legal essa interação que acontece aqui nos campeonatos internos. E essas categorias já estão chegando aí na sua reta final, né? Nós já estamos aí, como você disse, na quinta rodada, vamos entrar agora e depois nós logo estaremos aí com a semifinal e final da competição. Isso, a partir de amanhã, dia cinco, nós começamos com a quinta rodada, que vai ao longo da semana toda. Vai até a sexta rodada, da primeira fase, depois tem semifinal e final. Matheus, qual que é a importância pra você, pro clube, estar fazendo essas competições e mostrando, né, pro associado que realmente o clube vem saindo na frente após uma pandemia, após essa, né, paralisação que nós tivemos? E é muito importante, né, essa competição dentro do clube. Nós ficamos, vamos dizer, dois anos sem competição nenhuma, praticamente sem treino. Então a gente traz essa competição que sempre foi muito forte aqui dentro do clube, sempre, vamos dizer, que há mais vinte anos fazendo esses campeonatos internos aqui e é muito gostoso o trabalho, é muito gratificante ver os familiares, a torcida que tem pelos garotos aí nos dias de jogos, a competitividade dos meninos. Uma pandemia após essa, né, paralisação que nós tivemos. E é muito importante, né, essa competição dentro do clube. Nós ficamos, vamos dizer, dois anos sem competição nenhuma, praticamente sem treino. Então a gente traz essa competição que sempre foi muito forte aqui dentro do clube, sempre, vamos dizer, que há mais vinte anos fazendo esses campeonatos internos aqui e é muito gostoso o trabalho, é muito gratificante ver os familiares, a torcida que tem pelos garotos aí nos dias de jogos, a competitividade dos meninos, é muito legal a socialização que tem dentro do esporte aqui dentro. Então esse campeonato, você que sabe, sempre acompanhou aqui dentro, é um dos principais eventos que acontecem aqui dentro do Gochipé Calto Clube. E além, né, do futsal, além do futebol de campo, o clube também proporciona várias outras atividades aqui para o associado e para quem queira também ficar sócio do clube, né? Isso, tem muitas atividades, nós vamos ter uma academia de musculação completa, tem aulas de dança, natação, tênis. Vamos dizer que na área do esporte nós temos quase todas as modalidades praticadas aqui dentro do Gochipé Calto Clube. hoje em dia tem o beat tênis, que é novidade, né, um esporte que está em ascensão, tem duas quadras aqui, quadra de futebol e também. Então é um clube completo para a família, para todo mundo estar vindo aqui durante a semana, estar praticando esporte. Matheus, parabéns para vocês e continuo, né, fazendo eventos aqui para o associado e também para toda a cidade. Tá aí, estamos, né, depois da entrevista do Matheus, você curtiu aí o Gochipé Calto Clube, que realmente é um clube maravilhoso, um clube que proporciona muitas coisas para você associado, não só o futebol, mas também academia, dança, luta, enfim, várias modalidades. O Gochipé Calto Clube hoje sai na frente e vou falar para você, viu, é um melhor e mais completo clube da nossa região. Realmente parabéns aí ao presidente Celso Peroco, ao Paulo, que está sempre na coordenação também, né, ao Matheus, que toma, faz essa parte aí da da esportiva, juntamente com o José Scarassati Filho, o Zé Cabeção, que também dá, né, os treinos rotineiros lá durante toda a semana, o pessoal da arbitragem, que está sempre colaborando através do Junique Doce, sua equipe. Então, tá aí, né, o pessoal do Gochipé Calto Clube saindo na frente e mostrando, né, que esse campeonato da garotada vem numa hora boa, vem para tirar esses meninos, né, de perto de um celular, de, da televisão e colocá-los para praticar esporte. As, os jogos estão acontecendo às terças, quintas e também aos sábados e a final dessa competição já está marcada para o dia três de dezembro. Bem, pessoal, o Campeonato Cinquentão vai entrar na sua última rodada nesse final de semana e nós temos aí três jogos programados, depois nós teremos duas chaves de, de três equipes cada, classificando duas, semifinal e a grande final da competição acontece no dia dezesseis de dezembro. Lembrando que, né, o campeonato está fazendo homenagem aí a Jair Pereira Bastos Filho, o Jair que apitou muitos campeonatos na nossa cidade, além de organizar também muitas competições, então a gente busca, né, sempre uma pessoa para ser homenageada e dessa feita o Jair com, né, muitas, muitos méritos foi aí o escolhido, né, por mim para poder estar aí à frente dessa competição, é o oitavo campeonato Cinquentão Esporte Instância dois mil e vinte e dois. A bola rola neste sábado, dia doze, para Posto São Paulo Minas e Tequila, no domingo oito da manhã, Marquinho Calçados, Pangaré e Barcelona, Guilherme Gás e na sequência, às nove e quarenta e cinco, nós teremos o Planalto enfrentando o Bengala. Aí a última rodada nós vamos saber certinho, né, quem vai passar para a próxima fase, quem vai compor as próximas chaves, né, na chave A nós teremos aí o primeiro, o terceiro e o sexto, na chave B, segundo, quarto e o quinto colocado e aí sim, aí não pode mais perder porque senão você fica fora da semifinal e também uma projeção para a grande final da competição. Campeonato Cinquentão, bola rolando realmente e olha, jogos interessantes, clubes comprometidos com o campeonato, jogadores pontuais, isso é muito bom para que a gente tenha um desenrolar legal e chegaremos aí no dia dezesseis de dezembro, com certeza, né, para trazer aí o grande campeão desse campeonato Esporte Estância dois mil e vinte e dois, que como eu já disse, com, né, todos os méritos, homenagem a Jair Pereira Bastos Filho, que, né, mostrou na arbitragem, quando apitou, que realmente foi um dos melhores árbitros que nós tivemos aqui dentro da nossa cidade e também da região. É, vamos falar de campeonato paulista, é, o campeonato paulista já está definido, os grupos da, do, do campeonato que vai começar no dia quinze de janeiro. No grupo A, nós temos aí o Santos, Red Bull, Botafogo, de Ribeirão Preto e Internacional de Limeira. Já no grupo B, São Paulo, é, Guarani, Mirassol e Água Santa. Grupo C, Corinthians, Ituano, Ferroviária e São Bento de Sorocaba. E já no grupo D, Palmeiras, São Bernardo, Santo André e a Portuguesa de Desportes, a Lusa do Canindé, voltando novamente a primeira divisão do campeonato paulista. Sempre bom, né, ter a portuguesa aí no Paulistão e esse ano de dois mil e vinte e três a portuguesa estará presente novamente, por quê? Reestruturou, buscou recursos pra sua equipe, fez uma boa série A dois esse ano e conseguiu dentro do, do, das quatro linhas a sua volta a elite do futebol paulista. Portanto, competição começando dia quinze de janeiro, término dia nove de abril e nós temos aí, né, os dois de cada grupo se classificam e depois jogam dentro do seu grupo pra ver quem vai passar pra semifinais. Os jogos, os times da série, do grupo A não vão se enfrentar, mas depois aí sim se classificar, o primeiro, o segundo faz aí aquele jogo de mata-mata e quem passar vai pra semifinal da competição e tá aí o campeonato paulista, um dos melhores campeonatos que nós temos aí no nosso país. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós vamos falar também de campeonato mineiro, é, já saiu a fórmula de disputa, mudou um pouquinho e também Copa São Paulo de futebol juniores que vem por aí também para brilhantar bastante o ano de 2023. Não saia daí! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Praças e outros serviços para proporcionar segurança e conforto para você e sua família. A Maquione possui uma frota com vários equipamentos, o que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade com eficiência e pontualidade. Maquione, cuidando do bem-estar de sua família em Guaxupé. O que é essencial para a sua vida? Comece a imaginar o futuro e identifique o que te trouxe até aqui. Pessoas, sonhos, metas e atitudes. É preciso pensar em cada decisão e se cercar de pessoas que te ajudam a crescer. Gente que te conhece e te entende e faz o possível por você. E é para isso que existimos e reinventamos sempre. A G3 Invest House é credibilidade, referência, inovação e confiável. A G3 Invest House é a sua melhor solução imobiliária. O Guajupé Caltriclube é o clube mais completo da região para seu esporte e lazer. Cross Caltri, Funcional Dance, Futebol Masculino e Feminino, Hidroginástica, Natação Adulto e Infantil, Musculação, Pedalinho e muito mais. Torne-se um associado junto com toda a sua família. 3551-2195. Siga-nos em nossas redes sociais. Para correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é evoluto. Para repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom, para ficar tudo de bom. O café é evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café é evoluto. A Agrocautri tem rações e produtos para pescaria e a melhor botina de Guajupé. Batidão Calçados, excelência no atendimento. Entrega sem cobrança de taxa. Rua Barbacena 54, Parque 2. Guajupé, rotatória da Condo Páscoa. Telefone 3552-3162. Watts 98871-1989. Olá, é de Guajupé e não conhece Agrocautri? Os melhores preços estão aqui e fomos eleitos a melhor loja de Guajupé e região. Então, está esperando o quê? Vem pra cá, venha pra Agrocautri. Forte abraço a todos. Tamo junto. Pode olhar aí, empreendedor. Hoje eu quero falar com você, que faz a economia girar. Deu pra ver, nesses últimos dois anos, a importância da saúde pra que a gente não pare. Com o seu negócio, é a mesma coisa. Deixe a Unimed entrar hoje mesmo na sua empresa. Seus funcionários agradecem. Sabe por quê? Porque a Unimed tem o plano ideal pra você, com a maior assistência médica do país e ampla rede de especialidades médicas. Detalhe pequeno, se a saúde vem em primeiro lugar e o primeiro lugar é a Unimed, então você já sabe qual é o plano. Quem fez, fez. Quem não fez, ainda dá tempo de fazer a diferença na sua empresa. Fechou pra você, que movimenta o mercado, Unimed, papai. Aí sim! É, estamos de volta com o nosso TV Sul Esporte desta terça-feira, trazendo pra vocês aqui notícias quentinhas que aconteceram aí, né, pra gente abrilhantar ainda mais o nosso TV Sul Esporte. O Campeonato Mineiro da Primeira Divisão, ou seja, Módulo 1, também vai ter o seu início no mês de janeiro, dia 21 de janeiro. A bola rola para o Campeonato Paulista. Depois nós teremos semifinais dias 11 e 18 de março e a final programada para os dias 1º e também 8 de abril. E deste Campeonato Mineiro vai ser um pouquinho diferente da forma de disputas dos campeonatos anteriores. Nós temos três grupos de quatro times cada. No grupo A, Atlético Mineiro, o Atletique, lá de São João del Rei, o Vila Nova de Nova Lima e o Pouso Alegre. Já no grupo B, o América Mineiro, a Caldense, a veterana de Posto de Caldas, Patrocinense e também o Democrata de Sete Lagoas. Já no grupo C, Cruzeiro, Democrata de Governador Valadares, Tom Bense e a volta também do Ipatinga. Muitas caras novas aí, caras novas assim, que ficaram muito fora, mas são equipes que são tradicionais dentro do Campeonato Mineiro. Por exemplo, a equipe do Pouso Alegre, que já é o seu segundo ano no Campeonato Mineiro, vem fazendo um belo campeonato, foi vice-campeão da Série D do Campeonato Brasileiro esse ano. O Atletique, que fez uma campanha fantástica nesse ano de 2022, vem aí com força total. O Vila Nova, sempre aquele time tradicional ali de Nova Lima, né? Esses times eu tô falando do Grupo A e o Galo Mineiro, o Atlético Mineiro, que tem um belo elenco, não se deu muito bem esse ano aí dentro do Campeonato Brasileiro. A gente esperava mais do Atlético Mineiro pelas contratações, pelo time que tinha, mas esse ano realmente o Atlético deixou um pouquinho a desejar dentro do Brasileirão e ainda tá buscando aí, né? Uma classificação para a Libertadores do ano que vem. Já no Grupo B, o América Mineiro, que tem a permanência aí na Série A, busca uma vaga na Libertadores ainda, né? Dentro do Campeonato Brasileiro. A veterana Caldez, que sempre monta boas equipes para a disputa do Mineiro. Esse ano tem certeza que não vai ser diferente, apesar de não ter feito um bom campeonato mineiro, um bom campeonato da Série D, melhor dizendo, desculpa, dentro do Campeonato Brasileiro, né? Porque não conseguiu aí vitórias, foi uma equipe muito fraca dentro do campeonato. Eu tenho certeza que a renovação foi feita e vai vir forte aí para o Mineiro. E o Democrata de Sete Lagos, voltando aí à elite do futebol mineiro. Democrata também, que é uma equipe tradicional aí do futebol mineiro, esteve fora aí por vários anos e agora reestruturou e está de volta aí ao Campeonato Mineiro. No grupo C, olha, Cruzeiro, campeão da Série B absoluto esse ano de 2022, com a chegada do Ronaldo Fenômeno, fez aí uma grande mudança, uma grande reestruturação dentro do elenco, enxugou várias coisas e acabou com que o Cruzeiro ganhou a Série B aí brincando, né? Foi o primeiro colocado, ainda temos aí esses méritos todos aí para boa administração que foi feita após muitas coisas erradas que levaram a equipe à Série B do Campeonato Brasileiro. Está de volta a elite e agora no grupo C aqui, juntamente com o Democrata de Governador Valadares, clube tradicionalíssimo aqui no estado de Minas Gerais. Tom Bence, né? Que faz aí, fez uma bela Série B, permanecendo para o ano que vem também nessa competição. E o Ipatinga, o Ipatinga que foi campeão mineiro em 2005, jogou o Campeonato Brasileiro, é uma equipe forte do Vale do Aço e está de volta aí à elite do futebol mineiro. É um grande feito aí para o Vale do Aço ali, essa equipe está de volta aí, portanto, dentro do campeonato. Os clubes não se enfrentam dentro do grupo, classificam-se um de cada grupo, olha, é bem apertado, isso aí para o Campeonato Mineiro, classifica só o primeiro de cada chave, chave A, B e C. E depois, o melhor segundo colocado estará também nas semifinais. Então, é um campeonato apertado, onde as equipes vão fazer oito jogos nessa primeira fase e as equipes que ficarem aí, né, nas pontas dos seus grupos passarão juntamente com o primeiro melhor segundo colocado, vai ficar aí também nas semifinais da competição. E lembrando que todas as partidas do Campeonato Mineiro vai ter o VAR. Vai ter aí, né, o VAR para que não tenha nenhuma dúvida, para que sane todas as dificuldades aí dentro das quatro linhas dos árbitros. E aí, sim, nós vamos ter uma competição muito boa, se, com certeza, o Campeonato Mineiro melhorando também o seu módulo de disputa e também buscando essa tecnologia para que o campeonato seja ainda melhor. Nós vamos ter também, nesse mês de janeiro, a Copa São Paulo de Futebol Juniores, que já revelou muitos jogadores, né, entre eles Falcão, Reinaldo, Toninho Cerezo, Neymar e por aí vai. Se a gente for falar aqui, você vai... Nossa, nós vamos falar muitos nomes aqui e aí você vai até ficar aí esperando mais nomes ainda e nós vamos ter mais nomes para falar, porque realmente é um cenário de craques que passaram pela Copa São Paulo. Nós temos aí os clubes maiores, né, os clubes de São Paulo, já definidos os seus grupos. O Palmeiras está lá no grupo lá de Rio Preto, São José do Rio Preto. Grupo três, o Rio Preto, Palmeiras, o Santana lá de Amapá e o Joazeirense da Bahia. Já o Guarani de Campinas está no grupo oito em Franca com a Francana, Grêmio, o Cruzeiro lá do Acre e também o Guarani de Campinas são os quatro do grupo oito. Grupo doze em Araraquara está o Corinthians, Ferroviária, Corinthians, Fast Club e também a equipe do Zumbi lá de Alagoas. Já no grupo dezessete em Marília está o São Paulo Futebol Clube, Marília, São Paulo, CSP lá da Paraíba e também o Porto Velho de Rondônia. Já no grupo vinte e seis lá em Santo André está o Santos, Santo André, Santos, o Falcon de Sergipe e também o São Raimundo de Roraima. Os clubes grandes do Rio de Janeiro está também aqui no na Taça São Paulo. O Flamengo está em Jaú, quinze de Jaú. O Flamengo, a Parincidense e também o Floresta lá do Ceará. Já no grupo quatorze em Taubaté, Taubaté, Fluminense, Imperatriz e também o Porto de Vitória. E no grupo quatorze em Osasco, Aldax, Vasco, o Ercílio Luz e também o Capital lá de Tocantins. Os clubes mineiros, os três aqui, o Atlético Cruzeiro e América, também definidos já os seus grupos. O Cruzeiro está no grupo dez lá em Penápolis, onde está Cruzeiro, Penapolense, o Comercial de Mato Grosso e o Capivariano. Já no grupo dezoito, nós temos aí em Assis, o América Mineiro, o Vossen de Assis, que é o mandante, o dono da casa. O América Mineiro, o Retro de Pernambuco e a Ponte Preta de Campinas. Já no grupo vinte e sete em Diadema, está o Água Santa, o Atlético Mineiro, a equipe do Misto de Cuiabá e o Galvez lá do Acre. Então aí os clubes mineiros também já definidos na Copa São Paulo de Futebol Juniores. É o campeonato que mais revela jogadores, aparecem muitas e muitas revelações. Nós tivemos aí problemas com a pandemia, muitos jogadores não puderam se apresentar, a idade se estourou, mas agora a oportunidade aí desses jogadores que estão chegando para que a gente tenha realmente bons valores aparecendo aí para o futebol brasileiro. Campeonato Brasileiro da Série A, nós vamos entrar na trigésima sétima rodada, nesta terça-feira a bola rola. No Morumbi, às vinte e um e trinta, o São Paulo enfrenta o Internacional de Porto Alegre. Já na quarta-feira, dia nove, amanhã, portanto, dia nove, às dezenove horas, Curitiba e Coríntias, o Fluminense contra o Goiás, o Havaí contra o Ceará, vinte e trinta, Fortaleza e Bragantino, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, Juventude Flamengo, o Palmeiras, o grande campeão brasileiro, vai enfrentar o América Mineiro às vinte e um e trinta no Allianz Parque. Na quinta-feira, fechando esta penúltima rodada, às vinte horas, Botafogo e Santos jogando no Rio de Janeiro e o Atlético Mineiro recebendo o Cuiabá aqui em Minas Gerais. Está aí o Campeonato Brasileiro da Série A. E como nós falamos no início, pessoal, a Copa do Mundo está chegando. Dia vinte, portanto, daqui doze dias, início da Copa. O jogo às treze horas, né, no dia vinte, no domingo, Catar contra o Equador pelo Grupo A, a nossa seleção brasileira, só estreia no dia vinte e quatro, é numa quinta-feira, onde o Brasil vai enfrentar a Sérvia às dezesseis horas no Grupo G. E nas sete horas da manhã desse mesmo dia vinte e quatro, outra partida da chave aí do Brasil, Suíça e Camarões estarão se enfrentando. E aí agora é hora, né, da gente realmente ver aí a nossa seleção, poder torcer. Ficou nas mãos do Tite duas Copas do Mundo. O Brasil não ganha uma Copa desde dois mil e dois. O torcedor está sentindo essa falta realmente. Dois mil e seis, tínhamos tudo pra ganhar, não conseguimos. Dois mil e dez com Dunga, um pouquinho, né, um pouquinho cabeça dura, não quis levar alguns jogadores, acabou perdendo a Copa. Em dois mil e quatorze, chegamos na semifinal, mas tivemos uma decepção muito grande sobre o comando do Filipão, tomando aquele sete a um da Alemanha, que não dá pro brasileiro esquecer jamais. Em dois mil e dezoito, outro jogo complicado contra a Bélgica, tínhamos tudo pra poder passar de fase, acabou perdendo um jogo que estava pra mim nas mãos e acabou o Brasil saindo fora da Copa. E agora, a esperança do torcedor brasileiro é esse time montado pelo Tite lá em dois mil e dezoito, que veio aí acertando, buscando mais algumas coisas e tá aí já prontinho para a estreia do Brasil no dia vinte e quatro. A gente espera que a seleção brasileira possa dar aí ao povo brasileiro essa alegria de ser campeão mais uma vez e o Brasil tem tudo pra isso acontecer, porque tem um bom time, só que tem que, dentro de campo, mostrar toda a sua qualidade. Chegamos ao fim do nosso TV SuSport desta terça-feira. Eu quero deixar um grande abraço aí a todos que acompanham a gente todos os dias e nós estaremos amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário. Tchau, tchau! Tchau, tchau!